Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Oi galera, está no ar o nosso HDB, bem-vindos a mais esse programa É isso aí, está só começando, mas eu já quero começar com você participando muito Porque assim, eu estou com saudade, imagina, já passou 24 horas desde a última vez que a gente se viu Fiquei até emocionada que eu até engasguei, então manda recado para mim Estão falando que eu engasguei porque eu estou com fome, não tem nada a ver Tomei café da manhã ainda, tomei? Não sei, tomei, tomei já Eu tomei café da manhã às 6 horas da manhã, já são 8 horas da manhã Então, eu tomei café da manhã O que me lembra que está quase na hora da próxima refeição Mas a gente não está aqui hoje para falar de comida A gente está aqui para falar de música, de bagunça, de arte, de diversão E para falar oi com a Yasmin, tudo bem? Hello, hello Hello, hello Está internacional agora, está fazendo inglês, né? Yes Yes, agora ela só responde em inglês, não é verdade? Fala inglês aí I don't speak English I don't speak English, já é um começo Como você pode falar que você não fala inglês se você acabou de falar que você não fala inglês em inglês? Está vendo? Pense nisso Lição de casa Vamos ver Aqui do lado, esse moço bonito é o? Joel Joel Joel, me diz aí, o que você gosta de fazer? Gosta de jogar videogame, jogar bola, cantar O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de me divertir jogando nas minhas coisas e tal e brincando também Muito bem Jogador E essa princesa linda, quem é? Oh, Ivete Não, Isadora Tudo bem, Isa? Tudo, Dani O que aconteceu com o seu cabelo de ontem pra hoje que cresceu mais? Eu nunca ia ser tão mesmo É porque ontem eu tava com o cabelo dele solto e agora eu menti Ah, fala oi pro pessoal no microfone Oi, gente Aê De cantora a jurada, você tá preparada? Tô Ah, muito bem Minha primeira vez como jurada Primeira vez? Nunca foi jurada? Nunca Meu Deus, ó, é muito difícil, viu? Você tem que prestar muita atenção Que depois a gente quer saber se a nossa artista alcançou todas as notas, tudo certinho Então você vai ter que analisar tudo, tá bom? Tá Mentira, não vai ter que analisar nisso não Só vai ver se a apresentação foi legal Então vamos receber aqui no nosso Quero Ser Artista Uma mocinha linda que vai cantar um musicão, gente É a Giovana que tá chegando na área Vem, Giovana Oi Uau Tudo bem, princesa? Sim Ó, ela tá com o cabelo... É semana do cabelo colorido, gente Ó, ela tá com o cabelo com as pontas verdes Eu gostei Só por causa disso Gente, eu não sei o que aconteceu Essa semana não vim com o cabelo colorido, hein? Podia ter vindo, produção Ai, que bola fora, né, Giovana? Vai ficar pra próxima Próxima vez que você vier, me avisa que eu coloco o cabelo colorido também Giovana, você tem quantos anos? Doze Doze E você já canta há quanto tempo? Três anos Três anos? Começou a cantar por quê? Tem alguém na sua família que canta? Ah, minha tia, que eu diria É? Aí você via ela cantando assim e achava bonito? Ah, na época eu acho que eu nem conhecia ela Muito bem Eu não cantava por nada mesmo Muito bem Você preparou que música pra cantar? What's up? Tá preparada? Essa música é responsa, viu? Bonita, é antiga essa música O pessoal vai curtir bastante Então, aumenta o som da sua telinha Vamos cantar com a Giovana no Quero Ser Artista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL willá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí What's going on? Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Five years on my feet still Trying to get that sweet big hero So a destination Muito bom! Giovanna Miller arrasando aqui, senhoras e senhores, mas essa voz, eu sinto dizer que essa voz não era dela. Não era. Eu vou mostrar, eu vou provar pra vocês que a voz era minha. Entendeu? Você vai cantar e eu vou fingir, quer dizer, você vai fingir que tá cantando e eu vou cantar. Tá bom? Então vai lá. Canta aí. Vai. Essa mesmo. Então vai. Pode cantar. Pode cantar. No microfone. Vai. Sou eu que tô cantando, hein, gente. Vai. 25 years on my feet still Trying to get that great big hero For a hope For a destination Tá vendo? Só um pedacinho, gente. Só um pedacinho. Brincadeira, era a voz dela mesmo. Yasmin, o que que você achou da apresentação da Giovanna? Nossa, eu e ela tava assim, ó. Tá no microfone, menina? Ah, eu e ela tava assim, ó. Perfeito. Nossa, muito boa. Ficou assim, ó. Não, não. Ela canta. Eu nem consigo cantar. Love you. E ela canta. Eu não consigo. Eu vi. Você ficou assim, ó. Olhando pra ela. Com a boca aberta. Ai, muito bem. Foi o primeiro programa dela. Primeira apresentação dela no programa de TV, viu? Só. Nem ficou nervosa nada. Ah, desculpa. Imagina na hora que ela tiver craque já participando de um monte de programas, né? Depois vai lá no Silvio Santos, no Raul Gil, não sei aonde. Aí esquece de mim. Ó. Quer só ver. Nosso príncipe, o que que você achou da apresentação da Giovanna? Eu acho que é difícil cantar, mas ela conseguiu, hein? Foi muito bem, né? Foi. Muito bem. Isadora Ribeiro, que ela é amiga da Ivete, viu? Ela e a Ivete, ó, são assim. Vai. Eu achei impressionante. Nossa, eu fiquei assim. Meu Deus, tá muito bom. Tá muito bom. Ela nasceu pra ser cantora. Nasceu pra ser cantora, né? Nasceu pra ser cantora. Eu não consigo cantar inglês. Não consegue? Eu falo assim, ó. Quando eu tô cantando lá, eu vejo lá. Mas é só treinar. É só treinar. Você tem que treinar bastante, né, Giovanna? Tá, quando eu tô cantando lá, eu canto high, western. Eu canto tudo errado. Aí, ó. Ela falou que treinou um mês essa música pra vir se apresentar aqui. Tá vendo só? Nossa, mas pra primeira vez, ela tá excelente. Muito bem. A minha nota é mil. Muito bem, Giovanna Miller. Prazer te conhecer. Linda, luz, sorte, sucesso. Tenho certeza que você vai brilhar muito. Porque você nasceu pra cantar. Viu? Linda. E depois dessa apresentação, é hora do nosso Cantinho da Arte. Você que tá em casa, vem com a gente. Ah, a Drica tá aqui. Oi, Drica. Tudo bem? Oi, Thiago. Você é o Thiago? É o Thiago. É que toda vez que ele vem aqui com o Gustavo, eu chamo o Gustavo de Thiago, Thiago de Gustavo, entendeu? Depois eu levo bronca da sua mãe. Ela fala assim, não, você fica confundindo o nome deles. Mas, gente, é difícil, né? Acontece, acontece. Olha que lindo. Você viu que legal? É uma árvore de Natal. Ó. Gente, o Natal já tá chegando. Eu sei que a gente tá no finalzinho de novembro, né? Mas a gente já tem que começar a pensar em tudo. E eu fiquei boba quando em outubro, antes mesmo, muito antes do Dia das Crianças, antes do Halloween, a galera já começou a enfeitar as lojas, as casas com os enfeites, as luzes de Natal, eu já tava apavorada. Gente, calma, nem acabou o outubro, ainda nem passou o Dia das Crianças, vocês já estão colocando coisa de Natal, espera. Entendeu? Agora pode. É que Natal é tão gostoso, né? Ah, eu acho tão lindo, fica tudo colorido, brilhante. É o que eu mais gosto também de as luzes. É muito divertido. E essa daqui, ainda você pode fazer assim. Essa é uma revista. Tá. Tudo é uma revista. Você vai precisar pra fazer essa árvore. E depois, se você quiser, você pode jogar um spray e daí colorir, fica bem legal mesmo, né? Muito bem. Mas pra fazer isso, é só uma revista. Então... Pega aquela revista velha... Pega aquela revista, você já não tem mais o que fazer com ela, pega ela e aí vai fazer o que pra transformar essa revista numa árvore? Primeira coisa, vamos ter que abrir ela na metade. Tá. A gente vai abrir ela na metade, vai pegar esse cantinho e vai dobrar até o meio. Ah, o Fiuk! Que lindo! Ó, 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 o Fiuk, é esse! Não, pode fazer. Gente, o Fiuk tá aqui, ó! Tá vendo? Beijo pras Fiukettes! Ó, os Chirulipos também! Sofia Abrão tá aqui! Pronto, gente. Momento chat, passou. Volteu ao normal. Passou, passou, volta, volta. Eu sou apaixonada pelo Fiuk, acho lindo, maravilhoso. Não, mas o Fiuk é maravilhoso. É um fofo, né? Vamos lá, a gente vai dobrar aqui e daí agora a gente vai dobrar essa ponta aqui e vai dobrar de novo essa parte aqui na metade. Ah! Tá vendo? Aqui já faz a base dela. É isso aqui. Só que daí o que você vai fazer? Você vai repetir isso. Todas as folhas. Todas as folhas. Essa daqui até nem capa mais tem, tá vendo? Ela tem receita. Agora o café da manhã... Uma vê o Fiuk e a outra vê a receita. A gordinha, a velha, pensa só em comida. Daí você vai dobrando. E vai dobrando. Olha, dobrei, tá vendo? Dobrei aqui, daí dobro aqui. Tem que pegar a revista velha mesmo. Ai, gente, o Mickey tá aqui. O Mickey. As revistas aí só tem gente importante. Olha, é o Mickey. Dobre aqui. Posso ver se eu aprendi? Vamos lá. Tá. Então eu vou pegar a revista. Vou levar essa pontinha de cima aqui. Bem no meio. Bem no meio. Encostar toda a parte de cima aqui na lateral. Isso. É. Marquei bem. Agora a pontinha de baixo. Esse pedacinho que sobrou, vou encostar aqui na base do triângulo. E agora? E agora eu esqueci o resto. Não, mentira. São três passos. Você vai ver esse pedaço aqui e coloca aqui reto. Aê! Essa é facinho, facinho. Já posso fazer a árvore de Natal, gente. Faz de novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Bom, essa parte de cima a gente vai encostar toda na lateral aqui. Agora, pega essa partezinha que sobrou aqui retinha e encosta na base do triângulo que formou. Agora aqui, essa parte, a gente vai encostar aqui no meio. E... Ah, gente, eu fiquei fraco já. Pronto. Tá vendo? Facinho, facinho. Em vez de a gente ficar vendo... Quando a gente vai no dentista, num consultório de médico, a gente fica lendo revista, não. Faz zero por dia de Natal. Tá vendo? O dentista vai adorar. Pode? Ele vai falar, olha que legal. Que legal, né? Então você faz isso. Isso. Aí vamos falar que você fez aqui a revista inteira. Fiz a revista inteira. Deixa eu mostrar aqui. A última parte, como que você faz pra ela poder ficar em pé assim? Ela só vai abrir, quer ver? Peraí, deixa eu abrir essa daqui, olha. Você só vai abrir a revista. Cadê a capa? Olha, inclusive a capa dela, eu vou desmanchar, ó. A capa dela tá aqui, tá vendo? Certo. Olha, que eu tenho que sempre fazer tudo pro mesmo lado. Então, daí vem aqui. Dobra ela aqui, olha aqui. Dobra ela aqui. E a capa, que essa capa é bem grossinha, né? Aham. Não, peraí, gente. Ai, confundi. Até eu. Ainda falou, Caio, desse lado. É. É a fome. Eu não tomei café da manhã ainda. Daí dobra aqui a pontinha. Vem aqui. É. Marca bem. E daí ela vai ficar assim, né? Olha. Toda dobradinha. Daí eu vou abrir, olha. Ah, você só apõe. Só abre ela. Ah, achei que precisasse passar cola. Nada, nada, olha. E daí amanhã eu vou ensinar a estrelinha, tá bom? Ai, já fiz muito essa estrelinha. Se for a que eu tô pensando, já fiz muito essa estrelinha na época de escola. Essa estrelinha é tudo de bom. Muito legal. Tá aí. Pra ver mais dicas de arte, é só acessar o Facebook da Drica. Drica Saticunas, bolsas e acessórios. Igual tá aí na telinha, tá? Drica, obrigada pela dica. Obrigada, Elinda. Obrigada pela companhia, Ti. Agora já pode fazer árvore de Natal em casa, hein? É, galera. Tá só começando, viu? Aliás, vocês podem se preparar porque nos próximos programas aí, várias dicas especiais no nosso cantinho da arte pra você deixar o Natal na sua casa muito mais bonito. Então, vamos começar a preparar tudo aí. Se você tiver a sua dica, você pode mandar pra gente pelo nosso site, redivida.com.br barra hora de brincar. É só clicar em participe do programa, tá? Vamos pro nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. É, não saia daí. Até já. Vem, vem sonhar Está tudo no seu coração